Quer conhecer um manual de proteção contra as forças do mal, as forças malignas? Corre aí no primeiro link da descrição, muitos de vocês pediram e agora está pronto o manual e custa menos de 15 reais. Corre lá que eu não sei por quanto tempo vai ficar esse valor. Carlinhos Vidente faz novas previsões e emite um alerta para um padre muito famoso do Brasil. Esse padre fica ali entre São Paulo, coloquei até dois aí na thumb, né? E vocês vão falar nos comentários quem vocês acham que pode ser. O alerta foi dado e roda o vídeo. Atenção Brasil, Carlinhos Vidente, vindo aqui para poder anunciar para vocês uma previsão que vai chocar o Brasil. Fazendo algumas previsões e nesse meio apareceu quem? Um dos maiores padres brasileiros, muito famoso, infelizmente vai passar por um problema de saúde muito grave e podendo acontecer o pior. Um dos maiores padres brasileiros da região de São Paulo, preste atenção, um dos maiores padres de São Paulo, preste atenção o povo brasileiro, tá? Vai passar por um problema de saúde repentinamente e infelizmente o pior vem por aí. Pena que não posso falar o nome. Fica com Deus, que Deus abençoe. Vamos orar por essa pessoa que é muito conhecida no nosso Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Bom amigos, deixem a opinião de vocês aí embaixo nos comentários, deixem aquele like, inscrevam-se neste canal, compartilhem este vídeo nas redes sociais. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.